É isso aí, nação rubro-negra, tô de volta com muitas informações do Flamengo pra vocês que me acompanham, pra vocês que estão ligados. Olha, venda de 486 milhões de reais, eu vou trazer detalhes importantes do mercado da bola que tá fervendo. Novidade sobre a situação envolvendo o Claudinho e muito, mas muito mais pra você que me acompanha, pra você que tá atento, pra você que tá ligado. Reforço, assina documento. É, e você vai ficar sabendo de tudo. Mas antes, aciona o sino da notificação pra todos os vídeos, dá aquela moral, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo nação rubro-negra porque eu tenho um recadaço pra vocês. A partir de agora, põe na tela. Ah, eu quero dar um recadão pra você que me acompanha sobre o OneFootball. É um aplicativo de futebol que você pode escolher seu time do coração e receber notificações em tempo real dos jogos. E mais, acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais. O aplicativo é desenvolvido pra atender aquilo que você quer. Você customiza tudo o que você quer ver, é notificado sobre o que quiser. E tem tudo o que um fã do futebol precisa. Oxó, como é que eu baixo o aplicativo do OneFootball? É muito, mas é muito fácil. O comentário fixado aqui embaixo, você vai lá e clica ou então no QR Code da tela. Vem comigo, sabe pra onde? Pro OneFootball! Olha só, gente, deixa eu falar com vocês. Eu tenho novidades aqui a respeito da situação envolvendo o Meia Claudinho. O que acontece é o seguinte, que o jogador e o Flamengo se acertaram, vocês já sabem desde ontem. Eu tinha trazido ontem essa informação aqui e hoje muita gente acabou falando, mas quem me acompanha todo dia sabe que eu tinha trazido ontem a informação. Então, o que acontece? Existe a vontade do Flamengo, mas ainda não houve uma evolução por parte dos russos. O Flamengo precisa de um posicionamento mais firme dos russos com relação à intenção de venda, pra que aí sim eu traga uma novidade mais robusta pra vocês. Nesse momento, as conversas estão acontecendo, são conversas que acontecem por intermédio de representantes, junto à direção do clube e dessa forma as tratativas vão avançando. É desse jeito que o futebol é feito. As tratativas vão avançando, as situações vão acontecendo e eu vou trazendo pra vocês sempre novidades interessantes e importantes desse mundo. Então, vem comigo na Ação Rubro e Negra, que é sempre legal você ficar atento, você ficar ligado. O Claudinho quer vir pro Flamengo. Agora, existe o pedido dos caras. É muito dinheiro. Como o Flamengo quer fazer um contato até 2027, o jogador jovem, não está descartada a vinda do atleta. Muito pelo contrário. O Claudinho está seduzido a vir jogar no Flamengo. Ele sabe, gente, que aqui ele terá muito mais condições de poder chegar à seleção brasileira. É um jogador voluntarioso, é um jogador de muita velocidade, um cara habilidoso, sabe fazer gol, sabe dar assistência, dar passes belos. Então, assim, é um jogador que pro Flamengo seria importante. Agora, por falar em jogador, meu Deus do céu, que negócio que o Flamengo fez com o Pablo Mari. É inacreditável. O clube pagou 1 milhão de euros e já arrecadou 12 milhões de euros com a venda do jogador. Agora arrumou mais 2 milhões de euros com a venda dele pro Monza da Itália. É impressionante como esse atleta rendeu esportivamente e financeiramente ao Flamengo. Foi campeão com a gente, brasileiro da Libertadores. Então, assim, é impressionante como esse rapaz rendeu. Olha, muita gente vem e critica, às vezes, que a direção do Flamengo erra. Eu vou dizer, quem contratou, quem participou da contratação desse jogador merecia um reajuste. Porque que lucro que essa contratação acabou trazendo pro Flamengo. Que lucro. Vocês têm noção? São 12 milhões de euros. O Flamengo ganhou mais de 60 milhões de reais com o zagueiro. Mais de 60 milhões de reais com o zagueiro. É impressionante. Toda vez que eu vejo, que eu fico pensando nisso, isso me vem à tona, isso me vem à cabeça. Como o Flamengo foi feliz nessa contratação. É uma coisa impressionante. Mas impressionante mesmo. Mas muito bacana, muito legal. Olha aqui. Deixa eu falar pra vocês a situação envolvendo o Alan. Ele assinou toda a documentação. Todo o acordo financeiro está pronto. Tudo está sendo encaminhado com o jurídico do Flamengo. Hoje, até o fechamento desse vídeo, ele não tinha sido anunciado. Acredito que será a qualquer momento. Nessa hora, tem que se ter calma. Tudo que nós tínhamos que esperar, nós já esperamos. Agora, a situação está muito mais tranquila. A situação está muito mais favorável. O Flamengo sabe, o Flamengo entende que é um jogador importante. Que todo esforço do mundo foi feito. Esforço com sucesso. As coisas deram certo. Deu tudo bem. Deu tudo ok. Ficou tudo beleza, beleza. Então, agora, é a gente torcer pra que tudo avance. Pra que ele vá com tudo. E pra que ele chegue logo. O jogador importante. Eu acho uma opção importante. Sabe por quê? Tiago Maia se machuca bastante. O Gerson Volta e Meia também tem um probleminha muscular. Então, eu acho que é um jogador que vai poder chegar ali. Sabe? Mas chegar forte. Chegar firme. Jogador de entrega. Jogador que sabe das coisas. Jogador voluntarioso. Que chega com apetite. Que chega com vontade. Eu tenho conversado com pessoas próximas do atleta. Que me disseram que ele está muito motivado por estar vindo ao Flamengo. Então, gente. Parece que não. Mas essas coisas contam muito, cara. Eu vou falar pra vocês. Não é brincadeira, não. Essas coisas contam muito. Tudo isso é muito decisivo pro Flamengo se dar bem. Eu vou falar pra vocês. É tudo muito decisivo. O Flamengo chega num momento que eu vou dizer pra vocês. Um momento pra lá de especial. Um momento muito bacana. Um momento que a gente acredita que o Flamengo possa se dar bem. Cada vez mais e mais e mais. Então, assim. Vamos torcer. E vamos com tudo. Tá no título do vídeo. É assunto principal. Eu tô preocupado com essa janela do meio do ano. Até porque vocês sabem. Que existe. Uma possibilidade de talentos nossos serem negociados. E é de fato o que tá acontecendo. É de fato o que vem acontecendo. O que que eu tenho pra dizer. O Vitor Hugo é um jogador que dispensa comentários. Acima da média. Vem jogando muito. Vem fazendo a diferença dentro de campo. E mais uma vez chamando a atenção do futebol europeu. O PSG está disposto a pagar 486 milhões de reais. É isso mesmo. Você não tá maluco, não. 486 milhões de reais pela contratação do jogador. Essa que é a grande verdade. E eu vou dizer. O homem lá é bilionário. É um dos caras, inclusive, que tem a intenção de fazer parceria com o Flamengo. Caso o Flamengo vire SAF. Pra vocês verem a força do dono do PSG. Então, assim, eu acho que se de fato essa proposta chegar, a situação do Flamengo fica absolutamente insustentável. O Flamengo não consegue, não vai conseguir segurar o jogador numa proposta dessa de 480 milhões de reais. É muito dinheiro. É muita coisa envolvida, sabe? É muito dinheiro mesmo. Então, assim, vamos aguardar pra ver a cena dos próximos capítulos. Vamos aguardar pra ver o que é que vai acontecer ainda mais nesse momento. O momento em que o Flamengo precisa estar atento. O momento em que o Flamengo precisa estar ligado. O momento em que o Flamengo precisa de muita força. O momento em que o Flamengo também precisa olhar o seu caixa, né? Porque isso também é muito importante no clube. Então, é isso, Nação Rombro Negra. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. E a qualquer momento eu volto dando choque. E a qualquer momento eu volto dando choque.